Fala, seus compradores de rifle e ação entre amigos e assinantes de AMB e fãs, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Saber que quiser ficar mais um vídeo? Carrinho pequenininho é maravilha, ó, caminhãozão aqui na Mercedes, um carguinho aqui Foi certinho no meio, bora que bora, só um puxinho pra começar o dia Deixa eu mostrar aqui pra vocês, aqui, ó Isso que é bom, a gente entra aqui no meio, aqui, ó Aí, ó, que coisa linda, ó Vai ter uma foto aqui Bora pegar o carrinho aqui Bom dia, bom dia Ai, não tem carrinho, ô, minha buceta Merda Então, mas vamos que vamos Ah, os filhos da puta me pegaram, cada um pegou dois carrinhos, esse caralho Cada um pegou dois carrinhos, aí fudeu Vai ter umas chapinhas de metal só, isso aqui vai vir Vou mandar o Emir Vim comigo aqui pra gente levar em dois Esses pau no cu, cada um pegou dois carrinhos, tem quatro carrinhos Cada caminhãozinho ali, ó, pegou dois Esses filhos de lá, puta Aí vamos que vamos, aí é vinho, ó Isso aqui é chatinho, né, vou ter que fazer umas quatro viagens Vou trazer ali o parceiro comigo, o estoquista Gente boa Aí a gente já encurta só ir, mas se é de carrinho, cara, puta merda Jogava em cima de um carrinho aqui, ó, fazer uma viagenzinha só Vamos que vamos, bom dia, bom dia Bora, que o dia nem começou ainda Essa semana ainda Nós vamos pra São Paulo, se Deus quiser Carrinho aí, ó Vamos ver se a gente consegue ir com uma carga boa aí E voltar com um frete bom de lá pra cá também, né Já avisei meus clientes que eu, dos mais chegados aí que eu vou estar em São Paulo Quem sabe eu consiga trazer alguma coisa Então é o seguinte, rapaziada Fechou Primeiro puxinho, a aguinha pega no bebedouro com sucesso Deixa eu abrir aqui Bora que bora Bora que bora Agora se Deus, hoje, se Deus quiser, hoje vai ser um dia abençoado E nós vamos trabalhar bastante A aguinha aqui E vamos comigo lá então 100 pila só, 100 pila só no Pix, hein Na mascada, na borracha Na borracha, é só pegar tudo de um real e de dois pila E vou fazer um 100 pila, um bovinho Bora Pronto, já falei ali com o brother Tem a outra doca habituada da lotérica, cara Eu vou ver se tem carrinho disponível lá Acho que sim, porque ali tem menos tráfego de caminhão Que eles mandam Que eles direcionam Mas pra aquela doca que eu tô Aqui fica mais pra essas lojas daqui Como a loja que eu levo fica da outra área Então é pra aquela E aqui as lojas quase não Não tem muita movimentação Aqui a van A van de tubarão Fica dentro do shopping Estavam pra construir uma outra Avenida beira da BR Na entrada da rodovia nova Mas Como o voo ganhou, né Aí o Hang Parou tudo Aliás Projeto de construção Inclusive a de tubarão Vamos ver se tem carrinho aqui Tem nada aqui também, pô Ah, cheio aqui Garoto Vamos que vamos Agora sim, ó Carrinho Podia fazer uma viagem só, né, Emir Dá um salve aí, ó Mas não deu Ainda bem que o Emir lembrou Que tinha o carrinho lá na outra doca Aí, ó Aí sim, ó Pronto Aí que o Sabex agora vai finalizar Já recebi meu corinho de rato Tem um frete E agora vamos pra academia, né Perder essa pança aqui, né, Emir Vamos também, vamos também, Emir Vamos também E aí Depois vamos caçar frete aí Abastecer o carro Vamos botar uma árvore também E vamos que vamos Bora que bora Bora, pessoal Acabei de sair aqui da academia Fiz musculação Fiz treino de ombro E fiz mais uma meia hora de esteira, cara Então agora Apareceu mais um frete Uma ação de zero E mais um puxinho Esses dois fretinhos aí, ó Que eu falei ontem Com esse que eu fiz de manhã Mais esse que eu fiz à tarde É uma viagem dividida aí De 3 mil pra 5 dias Que eu comentei no vídeo de ontem com vocês Então aí a pergunta E a questão do vídeo é Viagens ou puxos regionais, né Eu chamo de puxinho Mas é regional, né Dentro da cidade Cidades vizinhas Vai ali e volta, né No meu entorno aqui Não tem trânsito Barão, cidade pequena É muito fácil Tu fazer As cidades vizinhas, né Diferente de alguém que faça São Paulo-Garguarulhos São Paulo-Osasco São Paulo Sei lá São Paulo Ali Itabuão Itapecerica, né Que é tudo muito trânsito, né Aquele dia eu vim por Itapecerica Ali por dentro Ali Lembra que eu fui de São Paulo No começo do mês No mês passado Que aí ali na entrada Do Rodoanel Tava tudo congestionado E eu tive que ir por dentro Ali Itapecerica da Serra Ali, pá Demorei um tempão Cheio de queviela De quebrada De asfalto ruim Então é ruim Aqui é fácil Tu fazer regional Então, cara A viagem Ela tem que compensar Tu tem que botar Na ponta da caneta Ela tem que O tempo de viagem É muito importante A galera Vai fazer muito em consideração O KM rodado Tá, eu vou rodar Tantos KMs Tal Vou receber tanto Vou gastar tanto De combustível De pedágio Lá para Mediana Lá no 68 E pá Legal Valor legal Mas aí Quanto tempo Essa operação Dois dias Três dias Quatro dias Uma semana Pegue esse valor O teu real O teu real O faturamento bruto E o teu lucro E aí tu bota Tu divide por número de dias Vê quanto é que vai dar Na diária, cara Entendeu? Tem dependendo aí Do dias aí Ah, um frete Dois, três, quatro Cinco mil Pelo tempo de frete E tal, cara Às vezes a diária Não vai Não vai Vai dar menos Do que tu ficar por aqui Fazer uns picados Viajar é legal O cara ver O lugar novo Tirar um do imposto De gasolina Dá bastante material Dá lifestyle Não pega trânsito Né? Ah, tem as suas Ah, tá, tá Tá lá Mudou a bomba Mudou Tô aqui no posto Vou colocar aqui Um dieselzinho Não vou completar O diesel agora Porque amanhã Eu vou É bem provável Que amanhã Hoje à noite Tá pra sair uma carga Aí eu vou viajar Daí eu vou vir Tipo Como eu não vou gastar Praticamente nada Entre hoje e amanhã Mas eu vou ter que abastecer Eu gosto de sair Com o tanque cheio Até pra fazer média Depois Os cálculos Então E aí eu vou vir aqui Vai dar o que? 15, 20 reais Peraí Eu vou colocar aqui Agora um cenzinho E aí papai Bom dia, bom dia Dá um salve aí Para o meu rapaziada Pabllo Qual é a música? Bom dia gente É um salve aí Sucesso Sucesso para você Tom Aí ó Nem gosta Estamos ligados aí Com o nosso amigo Abastecendo aqui no posto Castelinho Monte Castelo Tubarão Santa Catarina Rádio Castelinho Aí Fechou Carrinho abastecido Botei só um cem Piva só E amanhã Não, amanhã Ou hoje Sei lá A hora que a carga liberar Aí eu pego E venho aqui Completo Porque eu tenho que completar O arma também Aí saiu redondinho Acendeu a luz agora amarela Cara Porra Eu acho que tem o que? Tem duas semanas Que eu não abasteço a arma Fiz uns puxinhos aqui Puxinho Quase gasta pouco Então gente Aí tem que botar Na ponta da caneta Ponta da caneta Dividir o frete O úculo bruto E também por dias Trabalhado Cara Como eu falei Ah o frete A viagem é legal Conhece novos lugares Está aqui Diretão Não fica dentro de cidade Tem os percalços O risco de acidente É muito maior De tu morrer Não podemos Não podemos Desconsiderar isso De dar um acidente Um BO Uma carreta Uma serra Um assalto Chuva Nebrina Madrugada Então a viagem Tem essa Também tem esse BO Também Sono Cansaço E o bom É que não pega Esses trânsitos Um deles Já o frete O puxado O puxado regional Aumenta O desgaste Do carro É claro Que é maior Mesmo que não seja Um porta-posta Que não se compare Com isso Mas tu vai estar Batendo mais Em alavanca Tu vai estar Batendo mais Em arranque Tu vai estar Esmirilhando mais O pneu Só que assim Eu digo Puxinha de qualidade Não distribuição Pega aqui Vai lá Volta Vai lá No outro cliente Faz um Volta Vai lá Tipo o cara Que faz carreto Entendeu Pequenas mudancinhas Faz aqui Um aqui Um lá Um lá Vem pra casa Com 500 conto E embora Torna em casa Tá em casa A noite se tiver Um compromissinho Dá pra fazer Uma academia Mas então Nunca Esqueça De levar Em consideração O dia Trabalhado Porque não adianta O cara fazer 4, 5 mil E você vai pra 10 dias Aí pra te fazer Isso aí Vai dar o que Ali? 400 pila por dia? O risco Né? E se tu tiver Mais fretes Né? E se tu já tiver Uma carteira De cliente legal Agora até que Eu aqui Tô mais tranquilo Mas tinha uma época Aí uns 3, 4 anos Atrás Que eu tinha Muita entrega regional Então pra não ficar Muito tempo fora Eu ia até Curitiba De Curitiba Eu baldeava Com meu parceiro Adriel Ele soltou Fazia São Paulo Fazia Minas E eu voltava Pra Tubarão Eu saia de Tubarão Finalzinho da tarde Eu ia de umas 5 horas Ia até Curitiba Chegava umas 10 horas da noite 11 horas O Adriel me esperava No posto alto A carga Tinha que ser carga Claro que a gente Conseguia baldear De uma pra outra Jogava dentro Da cangu dele Na época que ele tinha E fazia São Paulo Ia voltar pra Tubarão 5, 6 horas da manhã Tava em Tubarão Bate e volta Aí tinha o dia todo Pra trabalhar aqui E fazer Mais puxinhos Né? Tá bom gente? Então Leva sempre Em consideração Se tu pegar a divisão De custo Recebido E o que te sobrar E o tempo de viagem Tu colocar Não, vai dar uma diária Acima de 500, 600, 700 Mil reais a diária Né? Então Fechou Aí a viagem compensa Se ficar abaixo Do que tu consegue Fazer Ficando dentro Da cidade Com um custo menor Almoçando em casa Comendo marmita E o custo Qualidade de vida Que não dá pra descartar Hoje em dia Qualidade de vida Valga muito Tá? Então aí Não compensa Né? Agora se Mesmo que uma viagem Tu divida E tu vê que vai ficar Uma diária baixa Mas tu não tem Clientes ainda regionais Então assim Ah, eu vou pegar Porque se eu ficar por aqui Eu não vou fazer nada Então aí tu vai Então vai do quanto Tu já trabalha também Na regional Eu hoje Eu consigo viajar Um pouco mais Porque as minhas regional Estão mais devagar Mas não quero mais também Mas naquela época Eu tinha muito Eu tinha muito cliente Eu não desperdiçava nada Era o dia Tudo se eu vá chamando Hoje eu tenho As regionais Selecionadas Mesmo assim ainda Uma viagenzinha Pra São Paulo Ali a cada 15 dias Pra mim Já tá bom demais São Paulo Porto Alegre Curitiba Tá legal Agora As loucuras que eu fazer De ficar 3 dias Fora de casa E tocando direto Virando direto Isso aí eu não faço mais não Tá bom gente O negócio é encontrar o equilíbrio Curtiu gente Esse vídeo então É um oferecimento Do JC Design Nosso parceiro John Ali do Do Rio Grande do Sul O cara que vai fazer A melhor marca Pra tua transportadora Chama o Johnny Que ele vai fazer Pra ti Melhor custo-benefício Se tu tiver um Sabex membros Vai ter ainda O meu pitaco E também o meu parceiro André Do MotoVoy Relâmpago De Foranópolis Melhor empresa Disparado de motofrete Da Grande Foripa Chama o André Que ele desenrola Pra ti Tá bom gente Quer fazer parte Do nosso grupo Fechado Sabex membros Bater um papo comigo Conversar Tirar dicas Tirar todas as tuas dúvidas Em relação ao transporte Pra ti Trabalhar Começar Trabalhar Com frete Sem depender De agenciador Frete Braz E coisarada Me chama Aqui no Whats Tá Já trabalha Com frete Mas não trabalha Em operação direta Me chama Também Vamos melhorar Essa tua operação Trabalha Com caminhão E quer migrar Pra van Me chama Também O Whats Tá aqui na tela Não é de graça Tem um valor Pra entrar no grupo É um valorzinho Único Não é mensalidade A gente Me chama No Whats Que eu vou te explicar Vou te chamar De comprador de rifa Pra te acertar No amigo Te bota no grupo Agora que vai vir Com mim Tá bom Vem fazer parte Desse grupo A gente já bateu Trezentos Valeu Um forte abraço Até o próximo vídeo E tudo de bom Tá gravando Seus compradores de rifa Tchau 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 Tchau